Oi gente, tudo bem com vocês? Então, comigo tá tudo ótimo, né? E o vídeo de hoje é um docinho simples e fácil para páscoa, tá? A gente vai utilizar 50 gramas de cobertura pressionada branca, mas vocês podem estar usando a leite meio margo. Vamos utilizar também 50 gramas de amendoim sem pele, tá? Vamos utilizar também confeitos para decorar. Eu comprei esse de coraçãozinhos, ele é bem bonitinho e granulado colorido. A receita vai estar na descrição, tá? Vocês podem olhar. Vamos utilizar também uma colher e uma superfície forrada. Pode ser com papel manteiga ou com plástico, esse papel laminado aí, tá? Agora vamos ao preparo. Vamos pegar a nossa cobertura pressionada derretida. Eu derreti a minha banho-maria, mas vocês podem estar derretendo no micro-ondas também. E adicionar o amendoim, tá? Adiciona de pouquinho, mistura, até o chocolate misturar todo no amendoim. Depois só é adicionar a outra quantidade de amendoim. E misturar mais uma vez. Tá? A gente vai misturando. Para ficar tudo bem uniforme e tudo bem misturadinho e não ficar nenhum amendoim sem estar coberto no chocolate. Agora vamos pegar a nossa superfície, tá? A superfície é pra quê? Forrada é pra quê? Para que na hora de desgrudar o chocolate fique mais fácil. A gente vai pegar na colherada e vai fazendo os moldezinhos, tá? Vocês podem fazer maiores, que vão render a quantidade menor. Ou pode fazer a quantidade... Ou vai render menos. E a gente pode também estar fazendo maior, que vai render mais. Não. Falei tudo ao contrário. Menor rende mais e maior rende menos, tá? E não se apeguem a ficar certinho. Porque não fica. Vocês só pegam na colher e modelam na superfície que vai ficar tudo certo. A intenção é essa. Não ficar perfeito, tá? Aí vamos fazendo aí os nossos crock pods candy. Eu não sei pronunciar, mas fica lindo de bonito, tá? Aí eu vou fazer mais pra vocês verem. Eu utilizei 100 gramas de cobertura fracionada branca, tá? Vocês estão vendo aí como fica? Não fica exatamente perfeito, círculo perfeitinho, tá? Não. Fica regular mesmo. Uns menores, outros maiores. Mas vocês podem pegar uma colher menor, para que os seus docinhos fiquem menores. Tá? Agora a gente vai... Agora não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai decorar, tá? Raspa bem, bastantezinho. Para não dispensar nada. Essa receita é o bom, porque ela é bem baratinha. Tá? O chocolate úmido, a gente vai... Molhado ainda, a gente vai decorar, tá? Eu vou estar jogando granuladinho. Mas como eu falei, vocês podem usar o confeito que vocês quiserem, tá? Esse aí eu tô fazendo com granulado. Vou fazer uns com coração. E vou fazer outros com corações e granulados. Tá bom? Fica a coisa mais linda. E o custo-benefício é bem baixinho. Bem baixinho mesmo. Tá? Se você só fazer para vender, gente, usei máscara. É... Higienize a mão de vocês direitinho. Com luva. E... Arrasem, tá? Esse docinho aí é ideal para vocês darem de lembrancinha. Muitos sobrinhos, muitos primos. Quer dar um chocolatezinho na Páscoa? Então. Dá isso aí. Delícia e barato. Agora esse eu vou estar fazendo com o coração e os... E os granulados. Ó, tá vendo? Fica a coisa mais linda. Tá? Se você estiver gostando do vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal. E que breve terá mais vídeos assim, tá? Simples e fácil. Pra Páscoa. São João. Preparativos de aniversário do meu filho. E é isso. Bora continuar aí decorando os nossos doces. Nossos croque. Pots quentes. Tendência da Páscoa 2022. Tá? Depois de decorar, é só levar à geladeira por 10 minutos. Até que o chocolate fique bem durinho. Tá bom? Ah, gente. Aproveita pra me seguir no meu Instagram. Vai estar passando aí na tela. Arroba. Tá? E aí, uma seis. Tá? Escreve aí no canal. Pronto. Nossos docinhos ficaram prontos. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Porque não dá trabalho. Você não precisa ser profissional pra você fazer. Fica ótimo, velho. Perfeito. Tá? Agora eu vou mostrar uma embalagem simples pra vocês. Que vocês podem estar vendendo. Se vocês não quiserem vender essa embalagem mais simples, vocês podem estar colocando nenhuma mais sofisticadazinha. Fica a critério de vocês. Tá? E como eu falei, o papel alumínio ou papel manteiga é pra ajudar na hora de desgrudar. Na hora que você for, você for desenformar, tá? Como eu falei, o formato também não fica perfeito. Não fica redondinho. Fica bem rústico. Uma pegada bem massa. Tá? Agora eu vou mostrar a embalagem pra vocês, tá? Eu tenho aí papel celofane. Está aqui o celofane. Ele é bem pequenininho. Tenho essa fitinha azul. Na verdade, eu não queria essa. Eu queria ter achado fitilho. Porém, eu não achei fitilho aqui na minha casa. Eu tenho todos os fitilhos e agora que eu tava precisando, eu não achei, gente. Desculpa a minha voz. E tem um tagzinhas também de páscoa que eu comprei um pacote com cem. Ai, meu Deus. Comprei um pacote com cem há muito tempo e tem aqui até hoje, tá? A gente vai pegar o nosso saquinho e vai colocar duas unidades. Mas vocês podem estar colocando mais unidades, tá? Sugestão de preço aqui pra minha cidade. Eu vou estar deixando tudo também na descrição, tá bom? E vou indicar um aplicativo onde vocês podem estar calculando o valor dos seus doces e tudo mais, tá bom? Fica lindo, né? Ó, bonito. Depois de colocar os nossos docinhos dentro do saquinho, é só amarrar e colocar a nossa tagzinha. Você pode colocar a sua própria tag da sua lojinha e ou pode fazer a sua própria tag à mão ou pode comprar esses adesivos aí que são baratinhos e vem uma quantidade muito boa. Eu já tenho esse negócio há muito tempo, ó. Olha como vai ficando gracioso. O confitinho vai ficar bem mais delicadinho, tá? E amarre bem firme para que o chocolate não molença, para que não entre nenhuma formiguinha. Tá? O prazo de validade é bastante longo por causa do... que não tem recheio. Tá? Gente, outra coisa que eu quero dar um conselho para vocês. É... Compre um chocolate de boa qualidade, uma comertura fracionada de boa qualidade. Porque como não vai recheio... Então, né? Esse que eu usei foi da Harold, confeiteiro. E eu achei gostosinho. Eu não gosto de chocolate branco, mas eu achei gostosinho. Agora vamos estar colocando a nossa tagzinha. E vai ficar a coisa mais linda. Peraí que já já eu vou mostrar para vocês. Eu converso, né? Olha que gracioso, meus amigos. Com fitilho. Eu preferiria com fitilho que ficaria bem mais simplesinho. Bem mais... Simples não. Sofisticadozinho, tá? É... E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Me siga lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela. Preste sugerido. Vai estar tudo aqui na descrição. Receita, tudo bonitinho e esgredente e tudo. Beijo, tchau!